Daí pessoal, beleza? PV aqui no Jogos Mofados e hoje a gente vai testar Upscalers para MSX. Vamos ver quem dá a melhor imagem com o melhor preço. Dessa vez eu fui até o fundo do poço e vamos ver como fica esse carinha aqui, um conversor de vídeo composto baratinho do AliExpress. Será que presta? Vamos ver! Além do conversor baratinho de vídeo composto, a gente vai testar um RetroTINK 2X Pro, que é como o RetroTINK 2X Mini ou o RetroScaler 2X. Aí a gente vai ter uma ideia se um conversor melhor de vídeo composto deixa a imagem top. O RetroTINK 2X e o RetroScaler são super simples. Pegam o sinal de vídeo e geram o sinal HDMI 480p, sem redimensionar a imagem ou aplicar filtros. O AV2 HDMI dimensiona a imagem para 720p ou 1080p. Então espere um lag de conversão aí. Depois do vídeo composto, a gente vai ver dois conversores de RGB. O primeiro é o RetroTINK 2X RGB SCART, que a gente já falou aqui no canal. Esse conversor é feito pelo Mike T, que também faz o lendário e caríssimo RetroTINK 4K. Como a AliExpress tem uns preços bacanas, a gente vai testar a GBS Control. Eu montei a minha, mas tem pronta no AliExpress, com entrada SCART RGB, circuito Sync Clean e saída HDMI por um preço camarada. Então a gente cobra os sinais de vídeo mais populares do MSX. Todo MSX tem vídeo composto e a maioria tem RGB. Inclusive o Expert The Gradient tem quase todos os MSX2 japoneses tem, tem em todos os 2+, e no Turbo R. Eu vou deixar um link na descrição para todos esses produtos. Então já prepara o comentário, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e dá uma voadora no sininho. Bora lá! Como computador, o MSX vai ser usado para mostrar texto em vários momentos. O mais comum é o modo 40 colunas da Screen Zero. Aí a gente já testa de cara o AV2 HDMI baratinho do Ali. Tem muita gente que curte e passa o pano, mas o teste não perdoa. Mesmo no modo de texto com letras enormes, a qualidade é bem ruim. Para começar, os textos estão bem borrados. Não tem como ler o A16 do Mapper dos Jogos na segunda coluna. Quer dizer, é ruim de ler toda a segunda coluna. Depois, o conversor não entende sinal 240p direito. Tá vendo as letras do texto em movimento? Que parece que as linhas da letra ficam mexendo? Então, isso acontece porque o conversor acha que o sinal é 480i e tenta fazer uma imagem 480p. Ele mostra as linhas ímpares e pares na tela ao mesmo tempo. Quando certo, seria dobrar as linhas ímpares num quadro ímpar e as linhas pares num quadro par. Isso, em jogo, fica pior ainda. Mas vamos por partes. Já o RetroTink 2X faz um trabalho melhor. Os textos estão mais legíveis. Dá até para ler o tipo do Mapper na segunda coluna. A imagem também é mais estável e ele entende o sinal 240p corretamente. Olha só o texto em scroll que passa mais fluido na tela e não fica aquele defeito bizarro. É o mesmo MSX com o mesmo sinal de vídeo composto. A diferença aqui é a qualidade do Upscaler. Se você é daqueles que paga pau para o AV2HD baratinho, se prepara que essa é só a primeira porrada de muitas que esse Upscaler vai levar. Passando para o campo do RGB, fica claro o que eu sempre falo em discussões. Para LCD e OLED, o melhor sinal para usar Upscaler é RGB. Olha a imagem do RetroTink 2X RGB SCART. Gente, é uma coisa linda. As letras ficam perfeitas. Dá para ler tudo sem problemas e, mais uma vez, o texto do scroll está correto. Ou seja, o conversor entende como 240p o sinal RGB do MSX. Olha que beleza para ler o tipo de mapper no menu da Carnivore 2. É a qualidade de imagem que você espera ver no emulador, só que é o sistema real que gera essa imagem perfeita. Ainda no RGB, vamos ver a imagem da GBS Control. Um motivo para ver a GBS Control é que ela é um Upscaler que redimensiona a imagem. Então, a imagem fica um pouco mais fina nos detalhes e permite uns filtros bacanas, que a gente vê depois. De novo, a imagem é a perfeição. Letras legíveis, tudo bem claro e o scroll do texto sem efeitos bizarros. Nota 10. Uma imagem um pouco mais detalhada, já que configurei a GBS Control para 960 linhas, ou 4X de escala, que fica bem mais perto da resolução do monitor e tem menos suavização. Colocando lado a lado as imagens, a gente vê claramente que o AV2HMI é de longe a pior imagem. Nem o preço baixo dele justifica. Depois vem a RetroTINK 2X Pro com vídeo composto. A imagem fica melhor, mas não chega nem perto do que faz com RGB. Já o RetroTINK 2X RGB SCART e a GBS Control levam fácil esse e os outros testes. As imagens são equivalentes e fica, na preferência pessoal de cada um, a imagem 480p do RetroTINK 2X RGB ou a imagem com escala da GBS Control. A gente faz o mesmo com o texto de 80 colunas no menu do sofá RAM. Aqui o AV2HMI é de chorar. Eu mesmo de óculos não consigo ler quase nada. Tá tudo muito borrado. Nessa hora a gente vê como o vídeo composto é ruim. Mesmo o RetroTINK 2X Pro tem problema com a resolução horizontal mais alta desse modo de vídeo do MSX2. A imagem é melhor que o AV2HMI, com certeza, mas não é nem perto de ser boa. Aqui a limitação foi mais o vídeo composto do MSX do que o Upscaler, mas é decepcionante mesmo assim. Depois o RetroTINK 2X RGB. Gente, que diferença. É como colocar óculos quando a gente fica velho e não consegue enxergar direito de perto. Dá pra ler tudo de boa. É impressionante. Não tem uma letra que não seja legível. É um upgrade considerável do vídeo composto. Idem pra GBS e Control. A imagem fica sensacional. Letras claras, bem definidas e sem ruído no sinal. Se você ainda é dos que defende que dá pra usar vídeo composto ao invés de RGB pra fazer Upscale. Olha, reveja seus conceitos. Pra terminar esse teste, a comparação das 4 imagens em zoom. Outra vez, o pior sinal é o AV2HMI. Mas a vantagem do RetroTINK 2X Pro foi menor. Vale lembrar que o sinal aqui tem resolução horizontal maior e isso atrapalha bastante. A imagem do RetroTINK 2X RGB continua sendo 480p. Então ela fica meio suavizada em resolução maior. Já a GBS Control faz a conversão pra uma resolução de 960 linhas, o que deixa mais definidas as letras. Pra comparar uma imagem, a gente vai com a tela de abertura do Aleste, que tem detalhes com cores próximas e textos ao mesmo tempo. O AV2HDMI até ficou passável, mas ele borra um pouco as cores quando tem um contraste grande, como o do branco pro preto nas letras. Ou quando tem as linhas dos detalhes na nave. O contraste de cores próximas também é prejudicado. O fogo no título tem menos diferença entre as cores. Parece que o contraste padrão dele é meio forçado. Já o RetroTINK 2X Pro se dá melhor. O texto é mais legível. As cores tem um contraste melhor entre elas. Assim, o fogo no título fica mais vivo. Era esperado, dicas de passagem. Falando em ser esperado, o RetroTINK 2X RGB dá um show. As cores estão 100% corretas e a definição dos pontos é show de bola. Olha as letras do logotipo da Compiler. Os detalhes na nave. Ou o fogo. Tá tudo 100%. Se o RetroTINK 2X RGB deu show, a GBS Control não fica atrás. A definição é ainda melhor por fazer o redimensionamento para 960 linhas. O que deixa, outra vez, os pontos menos suavizados. Lado a lado, a gente não se engana. O videocomposto perde longe do RGB. Não tem como passar o pano. Muito menos passar o pano para o AV2 HDMI. Olha que tristeza a imagem. Não dá. Simples assim. Para jogos, a gente vai testar duas situações. Primeiro com scroll ou deslocamento vertical. Isso porque é o tipo de movimento que tem menos problema com os conversores que não são 240p, como o AV2 HDMI que a gente está vendo agora. O movimento da tela está ok, mas a definição deixa a desejar. Isso é bem fácil de ver com as letras na parte de cima da tela e a nave no contador de vidas. Nossa, é um burrão de chorar. Já o vídeo composto no RetroTINK 2X Pro está mais definido, como no texto de 40 colunas. Isso fica bem fácil de ver no texto em cima. E olha o desenho da nave no contador de vidas. Agora dá para ver o que é a nave. Diferença enorme. O movimento da tela está ok, apesar de um problema na captura naquela linha no meio da tela, que dá uma quebrada no monitor e isso não aparece. Já o RetroTINK 2X RGB faz bonito. O texto em cima é super elegível. Dá para ver cada ponto do desenho da nave no contador de vidas e o cenário está bem limpo. Pelo visto, os RetroTINK tem problemas com placa de captura, porque de novo ficou uma linha falha na captura, por mais que no monitor esteja tudo 100%. Por fim, a GBS Control repete os outros resultados. No caso, uma imagem muito bem definida e nenhum problema na movimentação de tela. E os personagens são muito bem definidos. Colocando lado a lado para confirmar, continua o mesmo. O RGB sai ganhando de longe e a diferença fica no preço dos upscalers e a preferência pessoal por uma imagem mais ou menos suavizada. Se no deslocamento vertical o AV2HDMI não se saiu tão mal, no deslocamento horizontal é bem o contrário. Como no texto da Carnivore 2, os pontos ficam se deslocando a cada linha. E olha que o Space Mambo é um jogo que roda 25 quadros por segundo e ajuda a esconder esse problema. Some isso ao problema de borrão nos textos e perda de definição. De longe temos a pior imagem para a rolagem horizontal. Já no RetroTINK 2X Pro no vídeo composto, a imagem sai mais nítida e o scroll está 100%. Outra vez a diferença é o upscaler tomar o sinal como 240p corretamente. Dá para ver mais detalhes, em especial nos inimigos que se movem em linha na horizontal. Passando para o RGB com o RetroTINK 2X RGB SCART, a gente tem o mesmo movimento suave, mas com a definição bem melhor. Não só isso, mas como as cores são bem mais vivas e fáceis de diferenciar, o RGB faz diferença, não dá para ter isso com o vídeo composto. Para terminar esse teste, a GBS Control. Mais uma vez, o resultado é como no RetroTINK 2X RGB, mas com uma imagem menos suavizada por trabalhar com uma resolução maior, com 960 linhas. Colocando o lado a lado, a gente só reforça esses resultados. A imagem fica show no RGB. O RetroTINK 2X mais o AV2 HDMI, de novo, ficou com o pior teste. Um último teste, como fica a geração de scanlines? Esse é um recurso muito usado em emuladores para dar aquela cara de TV de tubo. No RetroTINK 2X RGB SCART, a imagem fica legal, mas tem um problema. Como ele faz 480 linhas, o filtro de scanlines desenha uma linha com a imagem e a próxima ele deixa em preto. É bem básico, funciona legal, mas escurece muito a imagem. O ideal é mudar o brilho e contraste do monitor para compensar isso. Já a GBS Control pode gerar um sinal com mais linhas, então ela usa um filtro de scanlines mais trabalhado. Isso dá uma cara a mais de um monitor de tubo e a imagem fica menos escura. Lado a lado, fica visível a diferença. A imagem do RetroTINK 2X RGB SCART é bem mais escura e os scanlines são bem mais visíveis. Já na GBS Control, a imagem é mais clara e os scanlines ficam mais naturais. No final, como a imagem é redimensionada, o filtro de scanline não é simplesmente colocar uma linha preta no meio. Eu uso a GBS Control em fliperama com LCD e o efeito é bem mais convincente e é bom ver que isso aplica também no MSX. Em relação ao lag de vídeo, tanto o RetroTINK 2X Pro como o RetroTINK 2X RGB SCART tem lag zero. Eles simplesmente dobram as linhas do sinal de vídeo em tempo real. A imagem sai do MSX e vai direto para o monitor. Então, se você usa um monitor gamer com um bom tempo de resposta, o lag é parecido com jogar numa TV de tubo. A GBS Control é um upscale que redimensiona a imagem, o que adiciona um lag de 4 milissegundos. Não é zero, mas é muito menos que um quadro e com o monitor gamer a diferença é imperceptível. Já o AV2 HDMI é complicado, não conheço ninguém ter medido o lag dele seriamente. Mas posso dizer que por ele fazer desentradaçamento da imagem, ele deve esperar pelo menos dois quadros para redimensionar a imagem completa. Ou seja, pelo menos 32 milissegundos de atraso. Pelo menos oito vezes mais que uma GBS Control e muito mais que os RetroTINK. Ou seja, esse AV2 HDMI não só tem imagem ruim, mas como tem um lag cavalar. Sem discussão, o AV2 HDMI é muito ruim. O negócio merece ir pro lixo. Já vi gente defendendo ele como um bom quebra galho. Mas isso é uma passada de pano que força a barra. Não bastasse tudo que a gente já falou de ruim, o AV2 HDMI não suporta pau N, então tchau usar ele com o Hotbit que você guardou da época. O RetroTINK 2X Mini e Pro são alternativas legais pra quem quer usar um MSX que só tenha vídeo composto. Boa parte dos MSX1 só tem essa saída, inclusive o Hotbit. Outra coisa legal do RetroTINK 2X Mini e o Pro é que eles aceitam sinal PAU-M. Dá pra usar com o Hotbit de boa. Claro que é melhor usar RGB com o RetroTINK 2X RGB SCART ou a GBS Control. Não importa se o MSX é PAU-M, NTSC ou PAU-EUROPEU. Funciona tudo com RGB. A maioria dos MSX2 japoneses e todos MSX2+, e Turbo-R, retém essa saída, então é fácil achar cabo RGB SCART pra usar nesses Upscalers. O problema maior pra quem tem XPAT é que o conector RGB que a Gradiente usou é fora do padrão. Fala sério, né? Aí tem que fazer um cabo, ou, mais fácil, compra um cabo RGB SCART pra MSX japonês e troca os pinos dentro dele. Não precisa nem soldar, puxa os pinos pra fora e troca a posição deles. Entre o RetroTINK 2X RGB SCART e a GBS Control, a vantagem fica pra GBS Control. Além de escalonar a imagem pra uma resolução maior e ficar menos suave no monitor de alta resolução, as scanlines da GBS Control não deixam a imagem escura. Fica show de bola. Outra vantagem da GBS Control é que acha fácil ela no AliExpress pronta, com entrada SCART e saída HDMI. Além do preço dela ser um pouco mais em conta que o RetroTINK 2X RGB SCART e com envio mais barato. Daí, curtir esse vídeo? Tem um Upscaler em casa? Ficou alguma dúvida ou quer comentar algo? Escreve um comentário. Curtiu o vídeo? Dá um joinha. Se você é novo por aqui, curte MSX, Upscalers e assuntos mais técnicos que de sistema retro, se inscreva no canal e clique no sininho pra receber notificações. Também aproveite pra assistir uma das recomendações que estão aparecendo aqui no lado direito. Vai que você curte também. Vocês ficaram com a PV no Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima.